Conquiste Conquiste Algo além de longes mares Conquiste Escale as montanhas Conquiste Reme por oceãs O tesouro não está perdido Está à espera de você buscar O tesouro não está perdido Está à espera de você buscar Conquiste Rasgue no peito as geleiras Conquiste Atravesse as florestas e as aldeias Sonhos sem dormir Conquiste Sua trajetória é a hora de prosseguir Não feche os olhos nem pense em desistir Vou livre pelo céu Não tenha medo da altitude Seja peste Deverante tenha atitude O tesouro não está perdido Está à espera de você buscar O tesouro não está perdido Está à espera de você buscar Em um milhão de estrelas tem um mar só pra mim Pra brilhar, reluzir Bem forte, R2C Conquiste Independente dos olhares Conquiste Algo além de longe dos mares Algo além de longe dos mares Mergulhe Bem fundo vai em busca Vale a sensação Viva a emoção Felicidade Meu tesouro Eu fui buscar O tesouro não está perdido Está à espera de você buscar O tesouro não está perdido Está à espera de você buscar O tesouro não está perdido Está à espera de você buscar O tesouro não está perdido Está à espera de você buscar O tesouro não está perdido Está à espera de você buscar O tesouro não está perdido Está à espera de você buscar Se inscreva no canal.